Agora sim a gente traz a matéria sobre um assalto a uma barbearia na cidade de Pardamirim Onde dois homens de bicicleta chegaram e armados renderam as vítimas As imagens de câmera, de monitoramento, registraram tudo E você vai ver agora no programa Patrulha da Cidade na maior audiência desse estado Manu, por favor, coloca aí na tela do povo Os criminosos chegam de bicicleta Eles entram no estabelecimento já anunciando o assalto Câmeras de segurança da barbearia localizada no centro de Pardamirim registraram toda a ação Os assaltantes revistam as vítimas Um deles aponta a arma para a cabeça do cliente e faz ameaças O assalto aconteceu por volta das 18h30 A barbearia já estava encerrando o atendimento E o último cliente estava finalizando o corte No momento havia dois funcionários Segundo eles, a ação foi rápida E os bandidos conseguiram levar três celulares A barbearia funciona neste endereço há dois anos E esta é a primeira vez que foi alvo dos criminosos Funcionários que não quiseram gravar entrevista Disseram que já esperavam que algo assim pudesse acontecer a qualquer momento Por causa da insegurança A ação foi rápida e os assaltantes foram embora Deixando para trás medo e prejuízo para as vítimas